Família Adams indo pro acampamento aí, não cabe mais nada, olha a Patrícia a situação dela, não cabe nada, olha a Lulu, Lulu, olha aqui como é que tá a Lulu aqui ó, olha a Laurinha lá do outro lado, olha lá, não cabe mais nada, olha como é que tá o carro, nossa a mala lotada, família Adams indo pro, nossa, vou fechar hein Luísa? É isso aí gente, acampamento, olha a Laurinha aí, dá tchau Laurinha, tchau, olha o meu pé, tchau gente, aí Patrícia